Eu quero compartilhar com vocês hoje a mensagem que deu origem ao livro E eu quero que você então me acompanhe ali em Filipenses, no capítulo 3 Nós vamos ler os versículos 7 e 8 de Filipenses 3 Depois que a gente lê, eu vou pedir para você manter o texto aí ou aberto ou marcado Porque depois eu quero voltar nos versículos anteriores Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio para ganhar a Cristo Nesse texto o apóstolo Paulo faz uma declaração A declaração, ela precisa ser devidamente entendida Ele diz, o que para mim era lucro Mudou de classificação Perdeu a posição na lista Passou a ser considerado como perda Ele diz, e a única razão para esse rebaixamento de categoria Do que antes era importante para algo não importante Do que era lucro para perda A única razão desse rebaixamento na categoria Foi por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor Ele diz, por amor de quem? Então ele está falando de uma descoberta Que gera paixão, que gera atração Em outras palavras ele está dizendo A descoberta de Jesus O colocou numa posição Onde passou a ver em mim Tamanho amor, tamanha paixão Tamanha fascinação e admiração por ele E ele passou a ocupar um lugar de tão grande importância Que o que antes era importante Comparado com esse nível de importância Que ele passou a ter Já não é mais importante como era antes Na verdade, ele está falando De um lugar que pertence ao Senhor nas nossas vidas Que é o primeiro lugar É o lugar de senhorio Mas é um lugar também de devoção De paixão, de amor e de entrega Onde se o Senhor de fato assumir esse lugar na nossa vida Algumas coisas antes que tinham a sua importância Já não terão mais a mesma importância Em comparação com o quão importante Ele se torna nas nossas vidas Esse foi o texto que Deus usou há 10 anos atrás Para corrigir algo que tem sido uma chave Uma revolução na minha vida Eu nasci crescendo lá, cristão Eu sou grato a Deus por isso Eu aprendi muita coisa sobre o relacionamento com Deus Eu sou o que alguns chamaria do rato de igreja Aquele que sempre viveu nisso E tem alguns comportamentos que nós temos Que normalmente a gente não para Às vezes para pensar Porque tem, porque age, como age Mas há momentos onde Deus precisa apertar melhor os parafusos E trazer alguns ajustes Então, a história dessa mensagem Ela começa 10 anos atrás Na verdade, antes desse confronto de Deus Em fevereiro Eu tomei uma decisão em janeiro Em dezembro, perdão De 2007 Que eu contei aqui Eu fiz um resumo disso Quando falei sobre um Deus exigente Eu lembro que eu terminei de almoçar Emporrei o prato de lado Olhei para Kelly, minha esposa Falei, amor Nas próximas três semanas Nos próximos 21 dias Eu não vou comer absolutamente nada Eu estou tomando a decisão A partir dessa refeição Eu já parei Eu vou entrar esse dia Primeiro de janeiro E vou seguir os 21 dias só na água E até que termine essas três semanas Eu não como absolutamente nada Estou começando nesse momento Quando falei isso Ela me olhou com um certo ar de preocupação Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior Do que duas semanas E eu lembro que a pergunta daquele foi Deus te pediu isso? Tipo, você não está indo longe demais? E eu falei para ela Não, ele não me pediu Eu vou fazer o que eu quero E eu falei para ela Eu quero mais de Deus na minha vida Eu quero buscar Deus Como eu nunca busquei antes E eu decidi Antes de virar 2007 para 2008 Que 2008 seria o ano da busca Que eu ia buscar Deus Como eu nunca tinha feito na minha vida E o jejum era apenas uma das coisas Que eu queria ir além Na verdade eu li a Bíblia várias vezes Naquele ano de 2008 E para que eu pudesse cumprir O que eu me determinei a fazer Eu comecei a fazer as contas Quantos capítulos tem a Bíblia Quantas vezes eu ia ler a Bíblia Então aquela quantidade de capítulos Vezes aquela quantidade de vezes Dividido pelos 365 dias E eu tinha uma cota mínima De leitura todos os dias Que se acumulasse Ia dar trabalho Então eu comecei Com determinação Dizendo eu vou cumprir a meta Eu vou gastar tempo em oração E entrei buscando a Deus Para valer Fiz os 21 dias De jejum Depois que o jejum terminou Continuei o ritmo da oração Da leitura Bíblica Que nós estávamos ainda No começo do ano Meados de fevereiro E tivemos uma reunião Né? Nossa reunião com líderes Há dez anos atrás Ela acontecia na sala de cima Que as crianças usam hoje Antes de sair Para as classes E naquele momento Era só para a gente fazer uma oração E já entrar na nossa conversa No nosso treinamento A gente não tratava aquilo Como um culto Enquanto nós orávamos Alguém passou a mão no violão E cantou uma canção Do Marcos Witt Eu te busco Te anelo Te necessito Quando a gente estava cantando aquilo Sobre buscar Deus Anelar Deus Né? Alguma coisa Aconteceu assim De muito diferente Eu não sei como foi Para todo mundo Para mim foi Uma experiência única Singular Um marco de Deus Na minha vida E na minha história Eu sei que Alguma coisa aconteceu Para todo mundo Que foi generalizado Todo mundo começou A se prostrar Ajoelhar Deitar para o chão Alguns sentavam E era um choro Um choro generalizado Eu comecei a chorar E eu não sabia Porque eu estava chorando Mas eu chorava Quase convulsivamente Eu comecei a perceber Enquanto chorava Um sentimento de arrependimento Se formando dentro de mim E o sentimento de arrependimento Era por não estar buscando a Deus Como deveria E eu queria estar aqui Te contando Que eu me entreguei Falei É verdade Mas uma hora que eu percebi Em que direção A coisa estava indo Foi mais forte do que eu Eu não consegui controlar Ou evitar aquela reação Na verdade Eu fiquei Foi indignado Quase revoltado Eu tinha acabado De fazer o maior jejum Da minha vida Eu estava lendo A Bíblia E orando Mas assim Dedicadamente E de repente Me vem esse sentimento De que eu não estou buscando Como deveria Eu não verbalizei Porque a gente não tem coragem De falar com Deus Desse jeito Mas para Deus Você não precisa verbalizar Você pensou Ele já sabe Na verdade Antes de você pensar Ele já sabe O salmista diz A palavra ainda Não me chegou a boca E tu já conhece Então quer dizer Pensa numa relação Transparência Com Deus É a nossa Ele é o Deus Uniciente Pré-ciente Não dá para esconder nada Então mesmo Não tendo coragem De verbalizar Eu sabia que ele estava ouvindo E aquele sentimento foi Se isso não está bom Quando é que vai estar bom Para você Porque O que eu senti Era uma cobrança De que a performance Não estava boa O suficiente E naquele momento O senhor me respondeu E essa frase Ela virou o tema da mensagem Ela virou o tema Do livro A frase que o Espírito Santo Falou O meu coração Naquele momento De choro De visitação de Deus Foi até que nada mais importe E diz Quando você chegar A um lugar Onde eu sou tão importante Na sua vida A ponto das outras coisas Perder a importância Você chegou onde eu queria O que você está fazendo Nesse momento É apenas melhorar A sua performance E não necessariamente A aumentar o seu interesse Você está quebrando Os seus recordes Está jejuando Mais do que antes Está lendo a Bíblia Mais do que antes Está orando Mais do que antes Mas o fato De você incrementar A performance Não significa Que necessariamente Você esteja me buscando Como deveria Pastor, então Significa que Não adianta A gente orar Jejuar Ler a Bíblia Não é isso Que eu estou falando O grande dilema Que eu quero começar Abordando Em primeiro lugar É O dilema Da performance Versus Paixão Porque há uma diferença Querido Entre você Melhorar a performance E você ter um coração De fato Atraído por ele Em Marcos 7 Nos reciclos 6 e 7 Jesus cita o profeta Isaías Ele diz Foi a respeito De vós hipócritas Que Isaías profetizou Agora preste atenção Isaías profetizou Isso cerca de 700 anos antes Aí Jesus está falando Para aquela geração Você acha que Isaías Falou só com uma deles? Vocês estão envolvidos Nisso cambado Ele estava falando De vocês Então se a mensagem dele Se estendia 700 anos depois Envolvendo mais gente Não pense Que eu e você Escapamos dela Porque na verdade Isaías não falou Apenas para uma geração Ele falou A respeito Do comportamento humano Ele falou A respeito De uma área Ou de um assunto Onde eu e você Podemos falhar E tropeçar E o que é que ele Da parte de Deus Falou Isaías Diz Esse povo Me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Em outras palavras Está dizendo A performance Do culto De adoração É boa O coração Não está te acompanhando Não existe paixão Nesse nível de performance Que você está apresentando Então o senhor diz Em vão Me adoram Ele diz Adoração perdida Alta performance Baixa paixão Adoração perdida E comprometida E de repente O senhor começou a falar O meu coração E tudo começou A partir desse texto De Filipenses Na verdade Pedi para você Deixar aberto Volte comigo No versículo 4 De Filipenses 3 A gente leu 7 e 8 Agora vamos ler o 4 5 e o 6 E aí você vai entender O contexto Da declaração de Paulo Ele diz Bem que eu poderia Confiar também na carne Se qualquer outro Pensa que pode Confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado Ao oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Quanto a lei fariseu Quanto ao zelo Perseguidor da igreja Quanto a justiça Que há na lei Irrepreensível O que que Paulo Está dizendo? Está dizendo Gente Eu já nasci Vamos falando Um linguajar Que você entenda Eu já nasci crente Circuncidado De acordo com a justiça Que Paulo Que eu sou de Jesus Já não é malucro Agora entendi De que quer perda E faz dano Eu pensava Eu pensava isso assim Não é disso Que Paulo está falando Ele está dizendo Aquela performance Que eu valorizava tanto Que era tão importante Que eu me orgulhava dela Aquilo que era lucro Diante da sublimidade De conhecer a pessoa E entender o que é paixão Por ele A performance Desmoronou Ela perdeu Completamente O seu valor E naquele dia O senhor falou comigo O que você está fazendo É melhorar a performance E não necessariamente Melhorar a sua busca Porque aperfeiçoar a sua busca Não é quebrar os seus recordes E melhorar as suas marcas É aumentar o seu interesse Por mim E nesse momento O senhor falou Não é necessariamente O que está acontecendo Dentro de você E aquilo foi um choque É muito importante Que a gente comece Falando desse dilema De paixão Versus performance Na carta Ao anjo da igreja de Éfeso No Apocalipse Apocalipse 2 De 2 a 5 O senhor Jesus Começa elogiando Uma igreja de alta Alta performance E desconheça as tuas obras O teu labor E a tua perseverança O que eu vejo aqui Nessas três declarações Obras, labor e perseverança É uma progressão Obras Mostra que eles eram ativos Labor Fala de gente que trabalha Até cansar Que realmente se doa Mas perseverança É quando você só continua Não necessariamente Apenas Porque está motivado Ou faz o que tem que fazer Mas norteado Para um forte senso De propósito E compromisso Alta performance Era uma igreja Que tinha resiliência Isso tem que ser Destacado E de suportar As desprovas Por causa do meu nome Não desfalecestes A igreja Tinha controle De qualidade O que mostra Não necessariamente Que eles eram Críticos Ou exigentes Mas que eram sérios Comprometidos E dispuseste A prova Se dizem apóstolos E não são E os achaste mentirosos Não pense Não pense na igreja Que quando você olha A descrição Qualquer pastor Diz Eu aceitaria Cuidar dessa turma Gente de alta performance Mas o senhor diz Mas tenho porém contra ti Que abandonaste O teu primeiro amor Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você apresentar Um alto nível de performance E um baixo nível de paixão Pastor, o senhor está dizendo Que a performance Não é importante? Não Estou dizendo que a performance Não substitui a paixão Se ela for o efeito colateral Da paixão Se ela for o desdopramento E a consequência da paixão Ótimo Se ela for a substituição Péssimo E quando nós entendemos Essas verdades Isso precisa reorganizar A nossa vida E a nossa atitude Naquele dia chorando Naquela sala Aqui ao lado Há dez anos atrás O Espírito Santo Falou ao meu coração E disse Você lembra Aquela história do supermercado? Eu falei lembro A verdade Já não lembro Todos os detalhes Mas a história Eu me lembro muito bem Um dia desse Sentei com a Kéria E falei Quem era o casal? Eu falei Eu acho que era fulana Ela falou Não Não pode ser A verdade Que alguns desses detalhes Eu não tenho Mas a história Para mim é nítida e clara Eu acho que eu estava No meu primeiro ano Como pastor E eu fui chamado Para mediar Uma discussão Eu fui chamado Para mediar Um problema Que um casal teve Na verdade A gente brinca Que o casal crente Não briga Tem excesso de comunhão Eles tiveram exagero Na comunhão E aí fui chamado Para mediar a conversa Eu chego Pensa no marido indignado Quando eu cheguei Já fui protestando Pastor Essa mulher Ela é louca Então eu falei Calma Jó chamou a mulher dele De louca E tinha razão Vamos ver se você tem razão O que aconteceu? Pastor Eu lembro que na época Eu lembro que era recém-casado Que me parecia Muito tempo de casado Eles estavam com cerca De 20 anos Não sei se era Perto de completar Ou recém-completado Vou deixar aqui no cerca Mais ou menos Ele me falou Nós temos cerca De 20 anos de casado Essa mulher sempre quis Que eu fosse com ela No supermercado Pastor Eu odeio supermercado Eu falei Não é só você O sindicato é grande Mas e daí? E daí que eu resolvi Agradar a mulher Depois de 20 anos Eu resolvi com ela No supermercado E essa louca Me chega e diz Eu não quero que você Nunca mais vá comigo No supermercado E estava revoltado E a mulher serena Tranquilo Esperando a vez dela E com um sinalzinho assim Depois dele Falou eu Aí quando ele encerrou Mais ou menos Falei sua vez Ela já começou assim Pastor Eu nunca quis Que ele fosse comigo No supermercado Irmão nem deu Para ela continuar Ele quase demoniou É uma louca Estou falando Tem testemunho Eu vou chamar Já queria trazer o sim Falei para Para É a vez dela agora Eu falei Irmã do céu Tem eu Estou com dificuldade De acreditar Que eu só não queria Que ele fosse no supermercado Eu falei Eu sei que as mulheres Não são todas iguais Talvez você não seja daquelas Que quer discutir A relação no supermercado Mas você nem querer Que ele fosse Falei Me explica isso Que agora até Eu estou duvidando Ela falou Pastor Então eu vou explicar Eu não queria Que ele fosse O que eu queria É que ele quisesse ir Eu fiquei que nem você Pensando Tentando entender A profundidade Da declaração Eu falei Me ajuda Um pouco mais Ela disse Passou Para ele ir Do jeito que foi Ficar olhando o relógio Reclamando Está demorando Parece que ele estava Se infligindo Um castigo Uma auto punição Ela disse Pastor Eu amo meu marido Ele está bravo comigo Mas eu amo meu marido Eu quero melhor para ele Para ele ir sofrer Do jeito que ele sofrer Eu não quero que ele sofra mais Então o que eu queria Não é que ele fosse O que eu queria É que ele quisesse ir E se ele não quer ir Então que nunca mais vá Eu tive que concordar com ela Falei Véio Tu ganhou O alvará A libertação Que você queria Está resolvido Vamos acelerar isso Eu achava a história divertida Mas dez anos atrás Ali o Espírito Santo Falou comigo E ele Falou comigo Você lembra daquele episódio? Eu falei Lembro Ele disse Pois bem Há um paralelo Que eu quero que você entenda Ele disse O que eu queria Não é que você me buscasse O que eu queria É que você quisesse Me buscar Sabe Eu já vou te mostrar Esse meu segundo ponto Depois de falar da performance Veste paixão Que o propósito Pelo qual eu e você existimos É buscar Deus Mas Deus não quer apenas Que a gente busque Ele quer que a gente Queira buscá-lo E o que ele falou Naquele dia Ao mesmo tempo Que a sua intenção De ler mais A Bíblia é boa Irmão Eu tinha que ler várias vezes Mas eu não estava de folga O dia continuava corrido Então eu chegava em casa Depois que o dia acabava Aí eu começava As minhas horas De leitura bíblica Eu sou um cara Que eu troco a noite Pelo dia fácil Eu sou notívago Mas isso é bom Quando você pode trocar Pelo dia e dormir de dia O problema Que eu estava num ritmo De vida comum Era o ano inteiro Então não tinha como Ficar madrugada Acordado E dormir até tarde depois Então Na primeira semana É uma coisa Eu já estava Há um mês e meio Naquele ritmo Dormindo bem menos Então eu chegava ali Duas, três da manhã Eu estava quase dormindo Em cima da Bíblia E o Senhor começou A falar ao meu coração O que você está fazendo Ao só melhorar a performance É quase que se infligir Uma autopunição Um autocastigo Agora Vamos ficar aqui Lendo a Bíblia E tornar Esse tempo Chato e enfadonho Mas vamos cumprir Com o compromisso Eu comecei a perceber Que há uma diferença Entre você buscar E você entender O que é Buscar do jeito Que Deus espera Eu sei que a partir Daquele dia Tem uma frase Do renomado escritor C.S. Lewis Que ela ganhou um significado Completamente novo Para mim C.S. Lewis Costumava dizer O cristianismo Se é falso Não tem nenhuma importância E diz Se é verdadeiro Tem infinita importância O que ele não pode ser É de moderada importância E na verdade Eu concordo plenamente Com ele Irmãos Se Deus é tudo Que a Bíblia diz que é Se o nosso relacionamento Com ele Pode ser tudo O que a gente entende Na palavra que é Deus não nos chamou Apenas para viver Uma vida religiosa O Salmo 25 14 Diz A intimidade do Senhor É para aqueles que o temem Aos quais ele dará Conhecer a sua aliança Desde o Éden Eu brinco Que Deus não respeitou Nem a lua de mel do casal Ele queria estar Todo dia junto Tinha uma visita diária Ele está dizendo Eu quero ter comunhão Com vocês Criaturas Eu quero me relacionar Com vocês Esse tem sido O anseio de Deus Ao longo da existência Da humanidade Desde o começo É o propósito de Deus Deus não queria apenas Que eu e você Abraçássemos O livrinho das regras E dissesse Vamos andar direitinho Fazer tudo direitinho Fazer porque tem que ser feito Na verdade O que Deus espera É que a gente Dê o devido lugar a Ele Então vamos lá gente Se isso tudo é verdade Então tem infinita importância Se não é E a conversa mole Não merece importância nenhuma Mas a maioria de nós Acaba vivendo a vida cristã Dando a Deus E as coisas de Deus Um moderado grau de importância Não quer dizer que não tem Você está aqui Domingo após domingo Está tentando viver A vida cristã Mas muitas vezes Jesus não está nesse lugar Onde Ele é tão 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 Mas tão importante Que o resto Perde a importância Diante do lugar Que Ele ocupa E eu comecei A perceber Uma outra coisa Naquele dia Tem alguns versículos Da Bíblia Que você lê Lê Relê E as vezes parece Que você não enxerga Naquele dia O Senhor me guiou A Atos 17 Eu quero que você Abra lá comigo O Senhor me guiou A Atos capítulo 17 Eu quero que você Leia comigo Os versículos 26 e 27 Enquanto você vai Localizando o texto Eu quero te dar Aqui o pano de fundo O contexto Paulo está pregando Em Atenas Na Grécia Agora O contexto Não é só onde aconteceu A gente tem que pensar No pano de fundo Histórico Nos dias de Paulo Que tinha cidadania romana Apesar de ser judeu Também tinha cidadania romana Quem dominava o mundo Nos seus dias Era o Império Romano No entanto Antes de Roma O Império que dominou O mundo Antes de Roma Foi a Grécia A Grécia de Alexandre o Grande Alexandre não manifestou Só o poderio Militar E econômico Mas ele tinha Uma visão de expansão Da cultura A helinização Nós vamos espalhar A língua Nós vamos espalhar A cultura Os nossos valores Então O Novo Testamento Foi escrito e produzido Na época do Império Romano Mas foi escrito em grego Porque a influência Era a língua universal Daqueles dias Alguém esses dias Falou Pastor Era tipo o inglês Daqueles dias Eu falei Mais ou menos isso Agora O que eles espalharam Não foi só a língua Foi uma cultura E Paulo está Em Atenas Que era o maior palco Da filosofia do mundo A sua época Até hoje Não se estuda filosofia Sem se remeter Aos mestres gregos E Paulo está lá No centro No ninho No coração Do lugar Que influenciou o mundo E ele começa A abordar a questão De propósito Nesse cenário Para que Deus criou o homem Eu não creio Que isso foi acidente Paulo está intencionalmente Mexendo naquele tipo De resposta Que os gregos Mais procuravam Lê comigo Ele diz De um só Uma clara referência A Adão Fez toda a raça humana Para habitar Sobre toda a face Da terra Havendo fixado Os tempos Previamente estabelecidos E os limites Da sua habitação Está dizendo Deus a partir de um Multiplicou uma raça Estabeleceu lá na terra Determinou e fixou Os limites Da habitação Os tempos específicos Agora Por que Deus fez isso? Nós estamos falando De um Deus eterno E a definição De eternidade em Deus É diferente da nossa Que a gente tem começo Mas não tem fim Deus não tem começo Nem fim Outro dia Alguém brincando Falou assim Em algum lugar Lá no meio Da eternidade Como se ela fosse divisível Deus resolveu criar um homem Com que propósito? Versículo 27 Paulo explicitamente diz E até 10 anos atrás Mesmo tendo crescido No lar evangélico Nascido e crescido No lar cristão Sendo instruído Na palavra Eu nunca tinha enxergado Isso com a clareza Que eu enxerguei naquele dia Qual era o propósito Da criação Qual era o projeto O texto diz que era Para que nós buscássemos A Deus Então você existe Para isso Essa é a razão Da sua existência Fala para alguém Perto de você Fala Você existe Para buscar a Deus Agora Vamos continuar lendo Ele diz assim Para buscarem a Deus Se porventura Tateando O possam achar Bem que ele não está longe De cada um de nós O que é esse tateando? Tateando é a busca Limitada É quando você está Desprovido De visão Sai Apalpando Você como eu Já deve ter sido pego Por esses blackouts Falta de luz E a gente ficava dizendo Eu tenho certeza Hoje a nova geração Com celular Não tem esse problema A nossa era assim Eu tenho certeza Que tem uma vela Uma lanterna Naquela gaveta tal E aí a gente saia No escuro Apalpando Para procurar Então esse tipo de busca Apalpando É a busca Onde nós estamos Desprovido De visão Nós Não estamos No nosso melhor Mas é possível Conseguir resultado E do outro lado A Bíblia diz Que Deus não está longe Em outras palavras Está dizendo Vocês são limitadinhos Para buscar Mas eu vou Facilitar Eu não consigo ler E falar desse texto Sem lembrar De um episódio Que para mim É marcante São muito boas memórias De quando meus filhos Eram bem crianças Eram uns toquinhos de gente Uma das coisas Que eu gostava De brincar com eles Era de me esconder E eles tinham que me achar Mas lógico irmão Estamos falando De umas crianças Que ainda eram uns toquinhos De gente Que eu tinha que facilitar Eu lembro que eu ajoelhava Na frente do sofá Cobria só a cabeça Com almofada E vez em quando Eles vinha e tirava Achei Eu tinha vontade de dizer Grande coisa Qualquer um faria Mas naquele momento Você tem que dizer Não está no meu nível Eu tenho que facilitar Porque o propósito Era me achar E eu queria que eles me achassem Quando começou A ficar óbvio demais Porque começa a pegar Um pouquinho de idade A da almofada Já não tinha graça Então eu ia para trás Da cortina da sala Eu fazia questão De não encostar na parede Mas naquela época Mesmo se encostasse A barriga era bem maior Do que hoje E quem riu Já está há mais tempo Aqui na igreja Lembra disso? Então eu fazia questão De deixar o pé aparecendo Às vezes forçava Indo o volume Emporrava a cabeça Eu lembro de uma das cortinas Que a gente tinha Não sei o nome daquilo Se é voal Que tinha uma espécie De renda na frente Então às vezes Eu entrava naquilo Que era quase que transparente Engraçado era ver O Israel ali Estão colocando Está ali Como se eu nem estivesse Vendo eles Ou como se fosse Difícil de me enxergar Eu fico imaginando Deus fazendo com a gente Algo parecido Está desprovido de visão Apalpando Então não vou dificultar Porque qual era o propósito De ele estabelecer a busca? Era que nós tivéssemos O resultado de encontrá-lo Por isso que ele diz Serei achado De vós Agora Ele não apenas Nos criou Para buscar Ele não apenas Facilita Apesar da nossa limitação Mas existe algo Que regula Essa busca Que na verdade Determina Se ela será Ou não eficaz Isso está lá em Jeremias 29 e 13 Eu nem vou abrir A maioria de vocês Conhece o texto de Cor Buscar-me-eis E me achareis Mas ele não parou aí Ele não falou Só busca e acha Ele diz Buscar-me-eis E me achareis Quando Me buscardes De todo O vosso coração Naquele dia O senhor começou A falar comigo A busca Que produz resultado Não é a busca De alta performance É a busca Onde você põe O seu coração nela Onde existe De fato Interesse E foi exatamente Nesse momento Que a frase O que eu queria Não é que você Me buscasse É que você Quisesse Me buscar Ela fez Todo sentido E sabe irmãos Eu tenho percebido isso Eu já estou Há muito tempo No pastorado Lidando com gente Há muito tempo Sabe o que é impressionante O que determina O resultado Nós vamos ter em Deus Não tem nada a ver Com o ambiente No dia desse Alguém falou pra mim Ah pastor É muito difícil O lugar que eu estou E moro Não tem uma boa igreja Eu falei Deixa eu te dizer uma coisa O Salmo 84 Fala de alguém Que cultiva um relacionamento Com Deus E que passando Pelo vale árido Faz dele um lugar De fontes Você não tem que estar Num lugar de fontes Você carrega a fonte Se você tiver O relacionamento correto Não tem nada a ver Com o lugar Onde você está Sabe Eu percebo Às vezes No mesmo culto Teoricamente O mesmo culto Deveria produzir O mesmo impacto Pra todo mundo Mas não é assim Eu lembro de uma reunião Específica Terminou Vem um irmão Ele estava todo Em uma sorte Eu falava Pastor Que isso Que isso Deus não é gente Isso é coisa Que os nordestinos Entendem mais Deus não é gente Que coisa louca Foi essa Que glória Que visitação O cara todo tocado Pra ele tinha sido Culto a vida dele Logo depois Falei com o outro Pastor O negócio estava Troncadinho hoje Ovozinho Meia boca Uma palavra Comprida Um irmão Falou pra mim Pastor Seu sermão Com uma espada Entrou firme Ele falou Não Comprida E chato Esse estava brincando Os que normalmente Pensam assim Normalmente não falam Pra gente Aí Essa pessoa Está dizendo Curtinho Truncar Eu estou pensando Os dois estavam Na mesma reunião Porque não é possível Esse aqui Dizendo Deus não é gente Dizendo que foi a glória E esse outro Dizendo que a coisa Foi ruim Irmão Deixa eu te dizer Nem sempre É a reunião A maior parte Das vezes É você É o seu coração E nós precisamos Entrar nesse lugar Onde o nosso coração Começa a ser tão atraído Tão cativado Pelo Senhor Que isso não apenas Vai fazer as outras coisas Perder a importância E garantir Que ele tem um lugar De preeminência De primazia Na nossa vida Alguém perguntou Esse dia Pastor Esse livro É a respeito De amor por Jesus Falei não Esse livro É a respeito De tudo Na vida cristã Quando perguntaram A Jesus Qual é o maior mandamento Ele diz Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o coração Com toda a alma Com todo entendimento Com todas as tuas Forças O que é que Jesus estava dizendo Que isso é o que De mais importante Tem Você não vai achar Nada na Bíblia Que concorra com isso Por que é o mandamento Mais importante Porque ele gera Porque ele gera Alinhamento Em todas as áreas E o maior mandamento Não é só amar a Deus É amar a Deus Com tudo que há em você Você tem por tudo De você nisso Quem ama o Senhor De todo o coração Ande obediência Jesus diz Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Porque é impossível Você colocar Deus Nesse lugar Da maior importância E cuspir na cara dele Pecando deliberadamente Todo dia Ou ele está nesse lugar E isso vai te afastar Do pecado Ou você está envolvido Com outras coisas E não deu a ele A devida importância Paulo diz Que o amor É o cumprimento da lei Quando nós entramos Nesse lugar Isso não só define A posição que o Senhor Tem na nossa vida Não só define As respostas Que nós devemos dar Gera um efeito Em cadeia Em todas as áreas Da nossa vida E nós precisamos entender Por que o assunto É tão sério Nós não estamos falando Mera e simplesmente De paixão É muito mais do que isso Se envolve o lugar De senhoria Envolve o lugar De primazia dele Envolve as escolhas Que eu e você Teremos que fazer Eu gosto de uma frase De Wesley Ele diz que Não se admita No coração Outro desejo Ou propósito Cujo objeto supremo Não seja ele Toda vez na história Que você acha Os santos homens E mulheres de Deus Que chacoalharam A geração Você vai perceber Coisas em comum E uma delas É o nível De inclinação De predisposição Que eles tinham No coração Entendendo A razão pela qual Haviam sido criados E por que existiam Irmão Você já parou Para pensar Por que Deus Te deu o direito De escolha Por que Ele Deu o livre Arbítrio Todavia alguém Falou Pastor Mas Deus Dá ao homem A opção De pecar O senhor Acha mesmo Que foi uma Boa ideia Deus 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 dá ao homem A opção De não escolhê-lo Falei Eu não olharia Por esse lado Deus nos deu A opção De escolhê-lo E não a opção De não escolhê-lo O que Ele queria É que nós usássemos A escolha E por decisão Fôssemos Ao encontro dele Agora que sentido faz Deus em vez de programar Eu e você Para ser um robô Automatizado Que faça a vontade dele Ele nos dá o direito De escolher Porque Ele quer Que a gente escolha Correto E daqui a pouco Eu e você Estamos vivendo A vida cristã Debaixo de um piso De um fardo Da obrigação De fazer algo Que o nosso coração Não está tão aliando Se nós não corrigimos isso Nós já perdemos A essência de tudo E se você entende Que o propósito Pelo qual o homem existe É a busca E que a busca Que Deus espera É essa Onde põe todo o coração Então você vai descobrir Que um dos seus Grandes inimigos Que atrapalham O propósito Pelo qual você existe Uma das grandes armadilhas Da sua vida Não é só o pecado Durante muito tempo Eu tinha claro e definido Meu maior inimigo É o pecado Alguém me perguntou Pastor, não é o diabo? Eu falei, não É o pecado Porque se eu não pecar O diabo não pode fazer nada comigo A Bíblia diz Que aquele que está em mim É maior do que aquele Que está no mundo Só que a Bíblia diz Para não dar lugar Ao diabo Isso acontece Quando eu e você Pecamos e quebramos princípios Então eu falei O que eu preciso É me vigiar O que eu preciso É me guardar Eu tenho que manter Longe do pecado E durante muito tempo Na minha vida cristã Eu pensava Esse é o problema Mas há 10 anos atrás Naquela salinha O Espírito Santo Falou comigo Você não está errado Quando reconhece Que o pecado é um inimigo Você está errado Quando acredita Que ele é seu único inimigo O Senhor diz Um inimigo Que vocês não reconhecem Como inimigo Porque ele não tem Cara de inimigo E vocês não conseguem Ver o dano Porque não entenderam Nem o propósito Pelo qual existe São as distrações Eu quero falar um pouco A respeito disso Porque talvez O que nos impeça De entrar nesse lugar De busca Onde nada mais importa Não é que Deus Não tenha a sua importância É que nós deixamos Que outras coisas Sejam quase tão importantes Quanto ele E se nós não chegarmos Nesse lugar Onde nada mais importa Paulo diz Em nada tem a minha vida Com preciosa Ele está dizendo Eu estou me lixando O que vai acontecer O que tem valor É agradar o meu Senhor Jesus O resto não importa Há um lugar querido Onde nós estamos Tão alinhados Com o coração de Deus Que a nossa vida Reflete e transborda Isso o tempo todo Agora Quando não estamos Nós podemos estar Nos enganando Em Êxodo No capítulo 5 Dos reciclos 7 a 9 Nós vemos que Quando Moisés É enviado por Deus Para falar faraó Para libertar o povo A palavra que Moisés Traz a faraó É deixa meu povo ir Para que me adore O propósito da redenção O propósito da libertação Era um só Adoração Deus não queria apenas Tirar a nação Israel do Egito Para dizer Eu não estou aguentando Ver vocês sofrendo Quero melhorar A vida de vocês Quero que vocês Mandem no nariz Vocês tenham liberdade Deus não queria tirá-los De lá apenas Para melhorar a vida terreno Ele está dizendo Eu quero tirar vocês Desse lugar E conectá-los comigo Eu quero que vocês Entrem no lugar Da adoração Eu quero que vocês Entrem no lugar Da intimidade Agora vamos pensar Porque é um paralelo Por trás disso No momento que Moisés Fala isso para o faraó O faraó responde Esse povo deve estar Muito ocioso Para estar pensando Em adoração E diz Vamos encher o povo De trabalho Para que eles não tenham Tempo De pensar em adoração Qual era a proposta? Vamos distraí-los Vamos roubar O foco deles Agora a pergunta é Isso foi só ideia De um déspota Daquela época Na simbologia bíblica Faraó Ele tipifica Satanás Aliás o paralelo é enorme Eles Como nação Israel estava debaixo Do senhorio De faraó Sim Estavam debaixo De escravidão De um tirano Sim Essa é a nossa história Colossenses 1.3 Diz que Deus nos arrancou Do império das trevas A gente também estava Quando foi que eles saíram? Na noite em que o cordeiro De páscoa foi imolado O sangue foi derramado Quando foi que eu e você Saímos debaixo Do tirano Que nos oprimia Quando o senhor Jesus Morreu por nós E Paulo escreve Aos coríntios E chama Jesus De o nosso cordeiro pascal Agora não era só A morte do cordeiro Eles tinham que pegar Do sangue do cordeiro Colocar nos umbrais Das portas Assim como também O que muda a nossa história E gera a nossa libertação Não é mero e simplesmente O fato de que Jesus morreu É quando nós nos apropriamos Do seu sangue Da sua obra E trazemos isso Para a nossa vida O paralelo está definido Quando eles saem Do Egito A nação de Israel É levada Conduzida por Moisés Até o Sinai No Sinai Deus faz algumas declarações Sobre quem eles são Essas mesmas declarações São repetidas sobre nós A igreja do Novo Testamento Em 1 Pedro 2.9 Ele cita as mesmas palavras De Êxodo 19, 5 e 6 E diz Vós sois da nação A geração eleita Do sacerdócio real O sacerdócio real O povo de propriedade Exclusiva de Deus Eles estavam sendo libertos Daquela escravidão Para adorar o Senhor E a gente Zacarias Pai de João Batista Cheio do Espírito Santo Profetiza Em Lucas 1 Lá no final Daquele capítulo Cumpri de Lucas 1 E diz assim Para que libertos Das mãos Dos nossos inimigos O adorássemos Em santidade e justiça Todos os nossos dias O paralelo Se cumpre de ponta a ponta Então a questão é Era só a ideia brilhante Do faraó De distraí-los Ou isso Na simbologia bíblica Representa Uma armadilha Que o mesmo Satanás Que quer Nos enredar no pecado Que a chamada De tentador tem Para nos parar Em relação ao propósito Agora sabe o que é interessante Nós somos a geração Que mais Viveu conforto Tecnologia Avanço Descoberta Na história da humanidade Nunca antes Se desfrutou Tudo que a gente tem Locomoção depressa Eu falei aqui Esses dias Paulo faz uma viagem De Jope Pedro faz uma viagem De Jope A Cesaréia Marítima Dois dias caminhando Irmão Trinta quilômetros Por dia Eu fiz o mesmo trecho De carro Em quarenta e poucos minutos Eu brinco Se Paulo olhasse Isso lá do céu Ia falar pra Deus É injusto Irmão Só naquele trechinho Que eu fiz Em quarenta minutos Eu salvei Dois dias Da minha vida Era dois dias De tempo livre Comparado A vida de Pedro Que eu poderia ter Mas não importa O quão rápido As coisas ficam A gente arruma Mais coisa Pra fazer Eu lembro Eu lembro Eu lembro do início Do meu ministério De eu fazendo Visitas Nas casas E eu peguei O fim De uma era De uma outra geração Que era a geração Dos meus pais E eu lembro Que por mais de uma vez Cheguei numa casa Pra comer E a família Que me convidou Ela fez um macarrão Caseiro Desde a massa Não se pegava Molho de tomate pronto Se pegava os tomates Ia se preparando a massa O molho Tudo Enquanto a gente ia Conversando Eu já sou De uma geração Que na verdade Comprava O macarrão Um pouquinho Mais adiantado No supermercado Pelo menos já pronto Mas a nova geração Ela é impaciente Que os três minutos Demora muito Ainda pra eles E quanto mais Se facilita Mais coisa A gente arruma Pra fazer Eu lembro da época Em que A gente tinha que Programar Pra ter tempo Num fim de semana E conseguir assistir um filme Porque era duas horas Era muito tempo Num dia A nova geração Toma um porre de série Um episódio Atrás do outro Sem parar E quanto mais tempo A gente ganha Algumas coisas Mais a gente perde Em outras Porque na verdade A gente toda hora Se deixa Distrair Alguém disse Um certo pregador Disse Que uma das coisas Boas das redes sociais Na época O Instagram Não estava em alta Como agora E ele falou Do Facebook E do Twitter Aí ele disse o seguinte Uma das coisas boas É quando nós chegarmos Diante de Deus Pra prestar conta Não vai colar Desculpa Eu não tinha tempo Pra orar Porque o senhor Vai puxar o registro E dizer E essas horas Que você gastava Todos os dias Nas redes sociais A maioria de nós Não enxerga Mas há muitas Distrações E Lucas 14 Jesus estava comendo A partir do versículo 15 Até o 20 Nós temos esse relato Jesus está comendo E alguém solta um comentário Bem-aventurado Quem comer contigo No reino Jesus aproveita o contexto Tanto a comida Como do comentário Do camarada E fala de uma parábola De uma ceia Um banquete Que foi preparado Banquete na Bíblia Querido É mais do que comer Pra repor as forças No dia a dia Fala quando se senta Pra celebrar algo Do tempo de comunhão É a valorização Tem convidados E ele preparou O banquete E convidou E não é um convite Assim dizendo Gente Daqui um mês Vai rolar Põe aí na agenda É mais ou menos o seguinte Estou te chamando Nós vamos ter um grande banquete Vai ser tudo preparado E naquela época Vai ser tudo preparado Se preparava mesmo Do começo ao fim Quando estiver pronto Nós vamos chamar vocês Nós não estamos falando de dias Nós estamos falando De uma expectativa De algo que vai acontecer No mesmo dia E quando o banquete Estava pronto E mandou a notícia Para os convidados Eles começam a dar desculpas Jesus relaciona três desculpas O primeiro diz Comprei um campo Não posso ir O segundo diz Comprei cinco juntas de bois E tenho que experimentá-los Não posso ir O terceiro Na verdade diz Casei-me Portanto não posso ir Se você for examinar Cada uma das escusas Das desculpas Nenhuma delas É errada em si mesmo Elas são boas Elas são legítimas Na verdade Eu acho que a gente Classificaria Não só como não errada Como boa e legítima Talvez Para cada uma delas A gente poderia dizer Resposta de oração Benção de Deus Cumprimento de promessa Nunca vi alguém Tratar a aquisição De uma propriedade Como problema Pastor ora comigo A coisa está feia Comprei uma casa própria Ninguém vai tratar isso Como problema Irmão O cara chega Deus 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 ouviu minhas orações Benção de Deus Cumprimento de promessa Além de não ser errado E ser algo bom e legítimo A maioria de nós Ainda vai olhar Benção do Senhor O segundo diz Comprei Cinco juntas de bois A gente às vezes A gente às vezes Não mensura isso Porque o contexto Cultural é diferente Naquela época A subsistência Dependia de cada um Arar a própria terra Onde morava Eles não tinham Comida pronta Sendo vendida O tempo todo Como a gente faz hoje A maioria Tinha que No seu quintal Plantar alguma coisa Colher aquilo Preparar a sua própria comida Esse era o contexto Hoje em dia Quando a gente fala De agricultores Nós estamos falando De um pequeno percentual Da população Que tem grandes campos De plantio Para abastecer Todo mundo que não planta E a gente é feliz Que eles continuam plantando Para ter comida para a gente A maioria de nós Não produz isso A gente trabalha Para ter o dinheiro Para comprar de quem produz Então nós perdemos a noção Agora O camarada na época Ter cinco juntas de bois Dez bois a mais Para ajudar A arar Colher Significava o que? Um aumento na produtividade Aumento na produtividade Significava também Aumento nos ganhos Você consegue alguém Imaginar alguém chegando E dizer Cara, ora por mim Coisa terrível Meus ganhos Esse mês triplicaram O cara aumentou A produtividade Está tendo retorno com isso Empolgação Benção de Deus Resposta de oração Cumprimento de promessa Você não vai achar Algo ruim naquilo A terceira desculpa Então nem se fala Essa não dá para criticar Porque é a ideia de Deus Por causa disso Casei-me Criação de Deus Não dá para olhar E dizer Cara, você errou Escolher casar Alguns erram Com quem escolhe Mas não é A escolha De entrar no casamento Em si Que seja errado Agora O problema Não é se as coisas São certas Ou erradas O problema O problema é que Coisas boas Legítimas Certas Elas podem ocupar O lugar errado Então comprar Uma propriedade Não é ruim Mas se isso Se torna desculpa Para você Deixar de viver A essência Pela qual você existe E recusar Atender o chamado De Deus Então essa coisa Que não é ruim Ocupou um lugar errado Aumentar a produtividade Não é ruim Mas quando isso Começa a te distrair Do verdadeiro motivo E propósito Pelo qual você existe Então ocupou Um lugar errado Até o casamento Paulo escreve Aos coríntios E fala De um solteiro Que pode se dedicar Desimpedidamente Ao senhor Enquanto O marido A mulher Não tem que agradar Ao outro Ele não está revogando Dizendo Adeus Mudou de ideia Esse negócio Do casamento Não funcionou Deixar quieto Não é isso Que ele está dizendo Mas ele está dizendo Até aquilo que Deus deu Se você usar de forma errada Vai te atrapalhar No propósito Para o qual ele te criou Então a questão Não é se as coisas São certas É o lugar Que elas estão ocupando Na nossa vida É o valor Que nós estamos dando A elas Em comparação Ao valor Que deveríamos dar Ao senhor Gente Distração é algo Que é de forma sorrateira A maior parte do tempo A gente não percebe Nesse fevereiro De 2008 Dez anos atrás Naquela salinha Enquanto o senhor Me corrigia E falava essas coisas Comigo Ele me chamou A atenção de algo Ele me disse No ano passado Você me trocou Por aquele filme Quando ele falou Isso irmão Doeu Eu falei Golpe baixo Golpe baixo esse Já me arrependi O senhor Já me perdoou O senhor Não deveria tocar No assunto Ainda preguei Para Deus Já pregou para Deus Eu já dei sermão Em Deus Às vezes Falei A tua palavra diz Que dos nossos pecados O senhor não se lembra Lá no livro de Miquel O senhor diz Que lança eles Na profundeza do mar Se juntar os dois textos Deve ter algum mar Do esquecimento Eu me arrependi Isso Eu não devia Estar me cobrando Isso Agora para você entender Deixa eu contar a história Então a gente Está indo e vindo De dez anos atrás Agora vamos para onze anos atrás Fevereiro de dois mil De dois mil e sete Começamos o ano Com um evento De avivamento Tipo o sobrenatural Do carnaval O evento era quinta Sexta e sábado Na quinta preguei eu Sexta e sábado Convidei um outro amigo Que veio e nos abençoou muito Na sexta Deus já usou ele assim De uma forma singular E nós tivemos uma noite Muito especial Tremenda No final Eu estava tão empolgado Falei Véi se abençoou tanto Meu povo Falei Hoje o que desejar Sua alma Pode escolher O restaurante Se você quiser Não importa o que Não importa o preço Eu vou te dar A melhor janta Ele falou Quer mesmo me agradar Gordinho Do que eu lembro A conversa Do jeito que aconteceu Na época Falei quero Ele falou Esquece a comida Nós comemos algo Rápido, simples e barato Mas quer me agradar Estou doido Para assistir um filme Falei Cara eu estou vários dias Na estrada Correndo Um batidão Não paro Não tenho tempo Para relaxar Mas ele falou Você sabe o que é viajar Eu não quero assistir O filme sozinho Eu queria companhia Você não viu um filme Falei vejo Era na época Em que a afinada Locadora ainda existia E nós passamos Numa dessas locadoras Ficava aberta Até mais tarde Reservamos Peguei Aluguei o vídeo Fomos comer Enquanto comia Tomei a decisão O Marciano estava com a gente Falei Cara nós vamos assistir O filme na sua casa Sua televisão é melhor Você tem um surround melhor Nós vamos baixar O time está grande Nós vamos baixar Todo mundo para lá E descemos Lá para o sítio cercado Quando nós chegamos Estava todo mundo Se acomodando na sala Esse pastor Que já tinha estado Na casa onde o Marciano Morava na época Falou para os meninos Da banda Louvou eu estar com ele Ele falou Vocês Já conhecem a sala de oração Que ele tem aqui Fez uma sala de oração Naquela casa Que era assim Espetacular Ele disse Não, não Mas você me falou Então mostra para vocês Já foi todo mundo levantando Eu falei Ninguém vai alugar nenhum Falei Nós viemos aqui Para ver filme Pensa numa coisa Que eu tenho vergonha Qualquer crente Falando isso Era feio O pastor de vocês Falando isso Mas não parou aí Eu falei Se nós entrarmos naquela sala Vocês sabem o que vai acontecer Nós vamos começar a orar Não vamos parar Não sair mais de lá E não vamos ver o filme Eu não percebi Irmão Não é que eu não percebi Que eu falei Eu lembro que eu falei Eu não percebi O que eu fiz A turma na hora Voltou Quem já estava saindo Voltou Sentou E assistiu o filme Agora pensa na desgraça Do filme ruim Ruim Com muito esforço Para o nível de produção De Hollywood De um 3.8 De um a 10 Só que eu sou parte De uma geração A nova geração Netflix Você come a assistir Não gostou Eles param A nova geração não era assim Você dizia Eu fui lá na locadora Eu gastei tempo Para ir lá Tempo para escolher o filme Eu paguei Então Você insistia Então às vezes Você dizia assim Vai melhorar Mas não melhorava Só piorava Várias vezes Um parava e dizia Gente Esse lugar não vai nenhum Vamos parar E o outro dizia Não, não, não Se não melhorar Pelo menos vai despiorar Aí o negócio Já estava no meio A gente passando raiva Alguém dizia Nós pagamos Tá ok É a geração Que ia até o fim Irmão E o negócio Surpreendentemente Foi ficando cada vez Pior e pior E pior E acabou E quando acabou A gente estava com a raiva Raiva do filme Raiva do tempo perdido Só a mamordomia do tempo Já era um problema Mas o filme Além de ser uma péssima produção Tinha um linguajar baixo Cenas pesadas A verdade Quando terminou A gente tinha saído Daquele culto glorioso Se flagrou Todo mundo Que foi cheio Descobriu Que tinha um vazamento A gente estava Todo mundo vazio Ela falou Irmão Além do filme Não prestar Eu perdi tudo Aquilo que te voou Até eu também Eu também Ali mesmo A gente ficou em pé E a gente teve Uma assembleia solene De arrependimento A gente chorou Pediu perdão Para Deus Eu acho que eu estava Com o sentimento de culpa Pior Porque eu ficava lembrando Ninguém vai alugar nenhum Quer dizer Foi mal Nesse dia Um ano depois O Espírito Santo falou Você me trocou Quando ele estava falando De distração Você me trocou Por aquele filme E eu me defendi Eu falei Não vale Eu já me arrependi E ele me falou Um ano depois só Ele falou Você só se arrependeu Porque o filme foi ruim Diz Se fosse bom Você nem tinha percebido E diz Na verdade Não foi a única vez Você me trocou A questão é que Nas outras Você nem percebeu Que fez a troca Mas não estou falando Contra entretenimento Não estou dizendo Que você não possa Ver filme Ou seriado Embora acredito Que a nova geração Teve muita dificuldade De entender Declarações De homens de Deus Como Leonardo Heaven Hill E dizia Que o entretenimento É o substituto Diabólico Da verdadeira alegria Muitas vezes Eu e você Estamos tentando Preencher alguma coisa Que não será preenchida No entretenimento E repito Não estou falando Contra ele Nós somos parte De uma geração Que é a geração Do entretenimento Que não desliga O nosso problema Querido Não é que as igrejas Não estão cheias Na verdade As igrejas no Brasil Nunca antes Estiveram Tão cheias E como um amigo meu Diz que o senhor Falou com ele Nunca antes As igrejas Estiveram tão cheias De tanta gente vazia Algo precisa mudar E eu e você Precisamos acordar Eu não vim aqui Te apontar o dedo Eu não vim jogar pedra em você O que mais me constrangeu Naquele dia E eu reagi Diante de Deus Há dez anos atrás Dizendo Se não está bom Quando é que vai Estar bom para você E o Espírito Santo Falando comigo Eu não quero colocar Pressão sobre você Eu quero que você Entenda o quanto Eu te amo O quanto eu quero A comunhão com você Se você Der mais de você A mim Significa que Você também Terá mais de mim Se Deus permitiu O mês que vem Eu quero falar Dessa reciprocidade E a forma Tão amorosa Como Deus Me constrangeu Como diz alguém Me quebrou as pernas Aquele dia Eu tive um vislumbre Uma pequena revelação Do amor E do interesse De Deus No nosso relacionamento E de vez em quando Quando eu lembro Do que aconteceu Naquela sala Isso ainda mexe comigo Dez anos depois Eu não vim aqui Tentar te oprimir Da mesma forma Como eu senti Aquele dia Que não era isso Que o Senhor queria Eu quero te ajudar A entender uma coisa E nós vamos terminar Com o último texto Na Bíblia Vamos comigo Para Lucas Capítulo 10 Versículos 38 O texto diz Indo eles de caminho Entrou Jesus Num povoado E certa mulher Chamada Marta Hospedou na sua casa Tinha ela uma irmã Chamada Maria E essa Que dava-se Assentada aos pés Do Senhor Ouviria os ensinamentos Marta agitava-se De um lado para o outro Sua versão diz Agitava A NVI diz Estava ocupado Com muito serviço Essa palavra Traduzida na versão Atualizada de Almeida Como agitava Ou na NVI Como muito ocupado E muitas versões Principalmente As versões No inglês Ela aparece como Distraía-se Ou estava distraído A palavra usada Do original grego É a palavra Perispal Ela significa Separar Afastar Distrair Sentido primário Sentido secundário Ou de metáfora Entrar no estado De estresse mental Estar distraído Ao mesmo tempo Que fala de estar Super ocupado Bastante aterefado A ênfase também Está na distração Fala não só De alguém que está Ocupado com algo Mas está ocupado Com algo A ponto de não poder Se ocupar com a outra coisa Então o texto diz Marta Distraía-se De um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou De Jesus e disse Senhor Não te importas Que minha irmã Tenha deixado Que eu fique a servir Sozinha Odena-lhe Pois que venha Ajudar-me Qual a indignação De Marta E a gente costuma Jogar pedra em Marta Mas irmão Eu entendo Marta Se você receber Jesus encarnado Carne e osso Na sua casa Se oferecer Qualquer coisa Para ele Eu fico imaginando A preocupação De receber bem o senhor Quando Kelly e eu Éramos ainda Recém-casados O desafio dela Era enorme Ela estava Terminando a faculdade Ela estudava de manhã Trabalhava A tarde Para me ajudar A manter a casa E me acompanhava Nas coisas do ministério A noite Eu falei Amor não é justo Você desdobrar Dessa forma Para me ajudar Eu tenho que te ajudar também Então Assumi com ela O desafio De ajudá-la Em tarefas de casa Só fiz um acordo Pré-nupcial Nunca vou passar roupa E quebrei o pacto Irmão Devo ter passado Dez ou doze camisas Em vinte anos Situações de emergência Mas eu quero te ajudar Eu lembro de um dia Que eu cheguei Um pouco mais cedo Do escritório da igreja E pensei Vou adiantar as coisas No almoço Eu estava pensando Ela ligou em casa A gente não tinha celular Ela liga da faculdade Com telefone público Chama No telefone de casa E ela diz Olha Eu esqueci de tirar uma coisa Que está no freezer Se você puder fazer isso Ela diz Ainda bem que você está Se puder fazer isso Vai adiantando Para quando eu chegar Conseguir Porque era pouco tempo Para fazer o almoço Falei A moça está por fora Não vou tirar nada do freezer Hoje quem faz o almoço Sou eu Ela Uau E o que temos Para o cardápio Irmão Já tinha separado Um miojo Uma lata de sardinha Que ia dar melhorada No negócio Mas eu acho Que eu me empolguei E eu falei para ela Massa com peixe Ela no telefone Uau Eu pensei Ela sabe o marido que tem Não estamos falando Do masterchef Mas desligou o telefone Depois comecei a pensar Falei A expectativa vai subir E vai colidir Com a realidade Mas não tinha mais Como ligar de volta Aí eu estou preparando A massa com peixe Só imaginando O que é que está Passando na cabeça dela O que é que ela Vem esperando O que é que ela Vai encontrar E eu falei Meu Deus Como é que eu Saio dessa agora E aí para tentar Aplacar o impacto Da chegada Peguei um Lembro até hoje Umas fatiazinhas De mussarela Cobri o macarrão Que eu tinha feito Dei uma aquecidinha Para ele dar aquela amolecida Peguei um ketchup Desenho um coraçãozinho Bem bonito Aí quando ela entrou Ela olhou Ah, que lindo Mas dá para ver A decepção, João Por que é que eu estou contando isso? Irmão, se Jesus Fosse comer na minha casa É nunca que eu ia dar Massa com peixe para ele Acho que nem colocando A mussarela Com o ketchup em cima Enfeitando Eu teria coragem Eu entendo, Marta Agora, conhecendo um pouco Da dinâmica De funcionamento Das famílias Conhecendo um pouco Da psicologia Do funcionamento Familiar Eu imagino Que antes de Marta Chegar desabafando Com Jesus O senhor não se importa Que eu estou trabalhando sozinho Manda minha irmã Me ajudar Irmão, quando a coisa Chega nesse ponto De dizer Diz para ela ajudar E ela está na frente de Maria Quando chega ao ponto De falar com alguém Da família Como se ela não estivesse presente A coisa está feia Eu lembro de uma visita Que eu fiz A família da igreja Me convidou para almoçar Estamos lá Terminou o almoço Nós estamos saindo O dono da casa Está me acompanhando Até o portão Falei para ele No caminho do portão Falei Essa semana Eu quero um gabinete Com você Não vamos ter a conversa Ele falou Tudo bem A respeito do que? Falei A respeito do estado Do seu casamento Deus mostrou para você Falei Não, irmão Você mostrou Você não conseguiu esconder O pastor A gente lutou tanto Para esconder O que eu fiz de errado? Falei Irmão Você fala com a sua mulher Mandando recado Pelo seu filho Na nossa frente Menino Diz para sua mãe Pior que a mulher Ainda respondia Menino Diz para o seu pai Falei Vocês estão na frente Um do outro Conversa essa E diz para sua mãe Diz para o seu pai Falei Eu nem percebi Falei Eu percebi E aí Marta chega E diz para Jesus Diz para minha irmã A irmã está ali Na frente de Jesus Imagina para chegar Nesse ponto Ela deve ter antes A Bíblia não diz isso Aqui a minha imaginação Santificada pelo Espírito Santo Imagina ela passando Às vezes atrás de Jesus Dando sinal para Maria Vem me ajudar Vem me ajudar Imagina a Maria Sei de nada Daqui não sai Daqui ninguém me tira E aí lá vai a Marta Indignada Porque ela pensa O senhor não se importa Tipo Minha irmã Eu sei muito bem Que é essa criatura Mas o senhor Sua retidão Sua coerência Sua sensatez Tem que entrar em funcionamento Manda ela me ajudar Eu estou trabalhando sozinho Irmã A motivação de Marta Era ruim Não Por que ela estava trabalhando Para agradar Jesus Para oferecer o melhor Para ele Agora olha a resposta Jesus Primeiro Marta não sabia disso Mas por sete vezes na Bíblia Deus chama alguém pelo nome Duas vezes seguido Só ele fala assim Marta, Marta Se ela já soubesse disso Já ia gelar espinha Porque nas sete vezes Que ele chama alguém Duas vezes pelo nome Tem uma crise Eu ouvia muitos anos atrás Isso do pastor Francisco A mensagem As sete crises do obreiro Aí ele diz Marta Dá uma olhadinha comigo Versículo É Quarenta e dois Não, quarenta e um Respondeu-lhe o senhor Marta, Marta Andas inquieta E te preocupas Com muitas coisas Entretanto Pouco É necessário Ou mesmo Uma Só coisa Jesus está dizendo No final das contas Ou como diria A geração dos meus pais No frigir dos ovos No final das contas Ele está dizendo Tem pouca coisa necessária Mas uma Que realmente conta O criador Está dando essa Essa dica Só falta dizer Hashtag fica a dica Galera Diz Tem uma coisa Que realmente importa Aí ele diz Maria escolheu a boa parte Do que é que Jesus está dizendo O que realmente importa Foi o que seu irmão escolheu Aí Jesus vira para Marta E diz E esta não lhe será tirada Sabe o que está dizendo É ruim Que eu vou deixar você arrancar Sua irmã daqui Mas não é para me agradar Se você quer me agradar Me dê o que eu mais espero de vocês Me dê comunhão Me dê relacionamento Sente Para ter tempo comigo Irmão, não estou falando De viver uma vagabundagem espiritual Você só fica sentado lá Esse episódio Vem logo depois Da parábola Do bom samaritano A gente tem que ajudar As pessoas Então não é nem Só trabalhar Fazendo pelos outros E nem só ficar com ele Existe uma combinação Equilibrada Ele está dizendo Uma só coisa Realmente importa Irmão, se isso É o que realmente importa Por que não é tão importante Na minha e na sua vida Você pode definir O que é importante Para alguém Pela maneira Pela maneira como ele usa E administra o tempo Como que Deus é importante Para mim e para você E a gente não arruma tempo Para ele Apesar de gastar tempo Com um monte de coisa Que não presta Como que a gente Não dá tempo Para ele Como que a gente Não honra ele Colocando ele No mais alto lugar De respeito De admiração De fascinação E de disposição De agradá-lo Como que nós Não chegamos A maioria de nós Os cantos Nesse lugar Dizer com o Paulo Nada tem a minha vida Como preciosa Contanto que o cumpra A carreira O ministério Que eu recebi dele Ele está dizendo Minha vida é agradá-lo Ele está num lugar Tão importante Não importa se eu vou ser preso Não importa se eu vou apanhar O que eu quero é agradá-lo Quando você entra num lugar Onde ele realmente importa As outras coisas começam Progressivamente Perder a sua importância Por causa da fascinação Por quem ele é Até que nada mais importe É chegar a um lugar Onde você não apenas Melhorou a performance Onde você não apenas Descobriu o propósito Da sua existência Mas onde você aprendeu A lidar com o inimigo Chamado de distração Porque isso vai tentar Nos enredar O tempo todo Eu quero que você fique em pé Para parecer que está acabando Continua na próxima semana Se Deus permitir Talvez eu não use O termo Ou a palavra distração Talvez dê uma outra roupagem Use Uma outra terminologia Nós vamos explorar Um pouquinho mais Como essas coisas Nos atrapalham Hoje eu só quero definir Que existe necessidade De conserto Existe necessidade de ajuda Eu quero De ajuste E eu quero terminar Te chamando A rever Com rever Eu quero dizer Um autoexame Eu quero que você Repense pelo menos Três coisas E a gente arremata com isso Primeiro Qual a motivação Da sua busca Quando Paulo diz O que pra mim Era lucro Virou perda Ele não está dizendo Eu arrependi De nascer Vamos mudar Interpretar o que ele falou De nascer num lar cristão Ele não está dizendo Eu acho ruim Que eu fui circuncidado Ao oitavo dia Ele está dizendo O tanto que eu valorizava Essa performance toda Eu já não valorizo mais Não, era a coisa em si Era a valorização Da performance A minha pergunta A você Qual é a motivação Da busca? Eu me lembro De um dia Que o senhor me confrontou Eu entrei No quarto Da casa dos meus pais O quarto que eu usava Quando era solteiro E gastava horas Em oração Todo dia Me bateu uma saudade Do tempo com Deus Naquele lugar Eu estava emocionado E o senhor Falou comigo Por que é que você Já não gasta Esse tempo Que você gastava antes? Eu casei Tive filho O ministério cresceu O senhor me disse Essa é a desculpa Que você usa Não é o verdadeiro motivo Ele diz O que te fez Entrar nesse quarto Não era mera e simplesmente Os encontros Que você tinha comigo Foi porque te convenceram Que esse era o preço necessário Para chegar ao lugar De realização ministerial Que você queria Você queria o sobrenatural Você queria os dons Você queria as manifestações Você se enterrou Em horas Todos os dias Mas quando você alcançou Aquilo que você Realmente estava buscando O quarto já não era Mais tão necessário Ou tão atraente Porque você não estava Apenas me buscando Você estava buscando Aquilo que eu queria fazer Ou que você queria Que eu fizesse Muitas vezes a minha E a sua motivação Até na busca Ela está descompensada Talvez não é a performance Pela performance Mas as vezes Não é o meu resultado É o resultado de Deus E a gente tem que pensar isso Porque até que nada mais importa É ser atraído Pura e simplesmente por Ele A segunda coisa Que eu quero que você repense Qual o nível de importância Que de fato Você dá a Deus na sua vida Quando eu digo de fato Porque é fácil A gente na teoria Falar Deus é o que eu tenho De mais importante Como é que você não Arruma tempo pra Ele Por que você não obedece a Ele Por que a sua relação Com Ele não é melhor Se Ele é o mais importante Então de fato Qual o lugar Que hoje Ele ocupa A gente tem que repensar nisso Terceira e última coisa O quanto Você tem se deixado Enredar Pelas distrações Repito Não estou dizendo Que você não tenha Direito de entretenimento Mas a questão é No dia a dia O que que nos enreda A ponto de aquele Que é mais importante Ser só quase tão importante Quanto as outras coisas E não ter tanta distinção Não é o tipo de coisa Que eu espero Que termine aqui e agora Nós vamos orar Eu creio que Deus Quer fazer algo No meu e no seu coração Mas eu espero Que não termine Aqui e agora Eu espero que você Não apenas adquira o livro Eu espero que você Estude Leia Medite Rumine Avalie Questione na sua vida Como estão essas coisas Que eu gostaria Que o nosso tempo De oração agora Fosse antes de mais nada Você não apenas Se examinando Mas se permitindo Também ter o exame do alto Além do alto exame Tem o exame do alto No salmo 139 23 e 24 O salmista diz Sonda meu Deus E conhece o meu coração Tem coisa que a gente Não enxerga Até que Deus mostre Mas para que Deus mostre A gente tem que se expor A gente tem que se fazer Vulnerável A ele e a ação dele Então coloca a sua vida Diante de Deus Eu quero que você ore Por alguns instantes Talvez você precise Se arrepender De determinadas distrações Talvez você precise Se arrepender Porque ele ainda Não é tão importante Quanto deveria ser Na sua vida Mas o mais importante É que você entenda Que não está colocando Sobre você Um peso de culpa Ou condenação Antes de você Fazer essa oração Eu quero citar uma frase Que eu li em algum lugar E que me chamou Muito a atenção Me fez repensar William Ing Não sei se é Ing Ou Indy Que pronuncia o nome dele De se gastarmos 16 horas por dia Em contato com as coisas Dessa vida E apenas 5 minutos por dia Em contato com Deus Será de admirar Que as coisas dessa vida Sejam para nós 200 vezes mais reais Do que Deus Eu acho que a mudança Começa não só Em olhar para dentro do coração Mas em reprogramar A maneira como eu e você Vivemos Deus não é uma pessoa Para você ter Apenas um breve E rápido encontro Num culto de domingo Ou numa reunião de célula É alguém com quem você Se envolve Todos os dias E à medida Que você Se aprofunda Não apenas na performance Mas na entrega de coração Você vai descobrir Que não é só Deus Conseguiu mais de você Você vai descobrir Que você Começa a desfrutar Muito mais de Deus Pai A tua palavra Foi anunciada E nós realmente Precisamos Precisamos De uma obra Sobrenatural Do teu espírito Vivificando Aplicando a tua palavra No íntimo de cada um de nós E nós oramos Que isso não termine aqui agora Junto com a reunião Nós oramos Que aquilo que o senhor começou A boa obra que o senhor começou Seja aperfeiçoada Que ela continue Que o senhor encontre em nós Espaço e resposta Para que haja alinhamento Para que haja ajuste Para que haja conceito Mas o mais importante senhor Que não haja apenas Uma tentativa E um mero esforço De te colocar nesse lugar Que os nossos olhos Se abram A ponto de entrar Nesse lugar De descoberta De fascinação E que a sublimidade Do conhecimento Do senhor Jesus Realmente O coloque no lugar De maior importância A ponto de mais nada Ser tão importante Nós queremos nos arrepender Diante de ti senhor Porque muitas vezes Até Dizemos que estamos te amando Mas não fazemos De todo o coração Muitas vezes Estamos te buscando Mas não de todo o coração Muitas vezes Te honramos com os lábios Mas o coração Ainda está longe E nós não queremos Apenas ser uma igreja De alta performance E baixa paixão Nós não queremos Apenas ser religiosos Que não conectam De verdade contigo Senhor nós agradecemos O teu amor Esse amor insistente Persistente Que faz com que o senhor Continue lutando Para que esse relacionamento Seja tudo que o senhor sonhou Que te leva a ser paciente Misericordioso Com cada um de nós E continuar insistindo Nós te somos gratos Mas nós oramos Que venham dias De descoberta Que venham dias De percepção Do senhor E da sua presença Que possamos entrar Naquele lugar De revelação Que produz o fascínio A atração E que mantém longe A distração Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós